Voltou para o Germano, cabe o tiro, para a esquerda, a bola dividida, olha o toque! Gol do Santos! Paulo Henrique! Uma sequência de bombagens na zaga do Mojimirim. O Willian chegou dando um... O Willian chegou dando um... ...that softball kills everyone around. They don't know they're dead to me, cause... Intent never makes a sound. All along we found I strangled. What to learn from slower hounds. In eleven minutes I could teach you what I am. O que é isso? 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 O que é isso?